Nesse vídeo eu vou te ensinar como você faz para vender o seu produto, seja ele físico, seja ele infoproduto, seja produto seu do marketing multinível. Então fique nesse vídeo porque eu vou te mostrar toda esta estratégia. Dê um like maroto se você não é inscrito nesse canal. Eu convido você a se inscrever neste canal, assinar as notificações do sininho para receber vídeos toda semana de dicas de marketing digital. Bom, como funciona? Vou explicar para você como vai ser a estratégia de você capturar leads. Vamos lá, vou mostrar para você como você vai capturar leads através do e-book. Você vai criar um e-book de isca digital. Esse e-book de isca digital a pessoa vai clicar para baixar. Por exemplo, aqui o e-book é 5 receitas de chás naturais para emagrecer. Então quando publicar esse posto de abaixa aqui o e-book 5 receitas de chás naturais para emagrecer. A pessoa clicou no link e ela vai ser direcionada para baixar o e-book, mas antes ela será capturada o nome dela ou o e-mail dela. E quando ela clicar para capturar o e-mail dela e o nome dela, ela vai ser colocada dentro de um funil com sequência de e-mails. E ela vai receber 10 e-mails. Você pode configurar quantos e-mails você quiser. Essa estratégia é muito boa. Por quê? Porque você precisa pensar em contatos, em leads. Acumular leads, acumular contatos na sua lista. Porque os leads fazem parte, são ativos. São ativos e fazem parte do seu patrimônio digital que você está construindo aqui na internet. Vamos lá então, tela do meu computador e eu vou te mostrar. Então vamos lá. Como vai acontecer toda essa dinâmica? A dinâmica vai acontecer assim. A pessoa vai clicar no link que eu vou publicar, seja no Facebook Ads ou de forma orgânica também, publicando lá nos grupos de emagrecimento do Facebook. Então a pessoa vai se interessar em abaixar essas receitas, né? Esse e-book, que são receitas de chás naturais, emagrecedores. Na verdade aqui tem 5 receitas, tá? 5 receitas, então a pessoa vai se interessar nesse e-book. Por quê? Porque além de ela querer emagrecer, ela também quer receitas de chás. Ela fala, pô, receita de chás, legal, interessante, eu quero. Quero ver como que é. Então ela vai colocar aqui o nome dela, tá? Vou colocar aqui o nome comum. É, colocar outro e-mail aqui, deixa eu ver qual. Vou apagar esse, deixa eu ver esse aqui, ó. Breno, Miranda, esse aqui, tá? Então a pessoa clicou. Ela será direcionada para esta tela e nessa tela ela vem, atenção, acabamos de enviar um e-mail para você. Para baixar o seu e-book é simples, basta clicar no link que enviamos agora mesmo em seu e-mail. Caso não receba, procure em lixos eletrônicos e caixa de spam. Últimas unidades, tá? Aqui é um gatilho mental, 10K6. Isso gera uma certa emergência na cabeça da pessoa, né? Que ela fala, deixa eu ir lá confirmar e pegar o meu e-book, que são as últimas unidades. E aqui agradecimento por ela ter se inscrito na lista de sequência de e-mails. Gratidão pela inscrição. Por quê? Porque a partir desse momento aqui ela começa a receber uma sequência de e-mail, porque ela entrou dentro do robô, que é o Funil. Então o Funil manda e-mail 1, e-mail 2, e-mail 3. É uma sequência aí de até 10 e-mails. Aqui eu configurei 10 e-mails. Então são 10 e-mails que a pessoa vai receber. Nesses 10 e-mails ela vai poder comprar ou não. Ou eu vou direcionar ela para minhas redes sociais. Por exemplo, esses 10 e-mails que eu configurei aqui, eu vou direcionar a pessoa para o YouTube. E lá no YouTube ela vai interagir por quê? Porque lá no YouTube tem outros vídeos e semanalmente será postado vídeos para que ela possa interagir e criar empatia com, na verdade, essa estratégia que foi criada para a Renata, com a Renata, que é do nicho de emagrecimento, só que também ela vende Maravilhas da Terra. Então vamos lá, vou agora no e-mail aqui, confirmar. Vou no e-mail. Então legal, chegou aqui o e-mail, está vendo? Então eu clico aqui agora no e-mail para abrir, que chegou. E eu vou agora confirmar aqui, clico para confirmar. Quando eu clico para confirmar, abre essa tela aqui para mim, está vendo? Então é essa tela, o e-book aqui, pulsando, né? E parabéns, seu e-book emagrecedor, receitas naturais chegou. Clique nesse botão verde e pegue o seu e-book. Aí a pessoa vai clicar aqui, clique aqui para baixar o e-book graça. A pessoa clica aqui. Aí quando ela clicar, vai abrir o e-book para ela, né? Ela vai começar a ler, seja no computador dela ou no celular. Aqui no caso, estou abrindo no notebook. Então ela vai descer, ela vai ler, vai se gostar das receitas, como que ela faz. A receita vai descendo, 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 descendo. Vai ler tudo, todas as receitas aí. Veja, veja a primeira receita e aqui vai a primeira receita para a pessoa. Ingredientes, né? Modo de preparar, etc. Modo de tomar, receita número 2. E aí vai, né? Ingredientes. E aí vai, são o total 5 receitas. Então ela vai ler esse e-book, vai pegar essas receitas, ela vai gostar. Ela vai descer aqui no final. Chegando aqui no final, tem uma sugestão para ela. Que tal você ter essas receitas prontinhas? Então, uma sugestão aqui para a pessoa, tá? Que tal ter essas receitas prontinhas? Aí é só pegar, ferver e tomar. E ver os resultados aparecerem em uma semana de uso. Nossos chás prontos. Aí aqui aparece já o chá da Maravilhas da Terra. Mas se você está assistindo esse vídeo, se você é de outra empresa, dá para fazer a estratégia para a sua empresa também. Seja shake, seja chá. Pode ser o perfume também, né? De repente você pode criar um e-book, ideias de perfumes, os melhores perfumes mais usados do mundo. A celebridade usa os melhores perfumes. Aí você usa estratégias assim, porque a pessoa sempre vai ter interesse em saber. Então você pode usar, por exemplo, se você é de empresa de perfume, por exemplo, da Amaca, por exemplo. E aí você pode colocar lá. Veja o e-book, como usar os perfumes para a noite, para o dia, no sol, no calor, no frio. Veja, aprenda aqui nesse e-book. Quando você deve usar e que tipo de perfume você deve usar no calor, por exemplo. Então a pessoa vai se interessar, tá? Então dá para fazer para e-book, para shake, para chás e qualquer produto que sua empresa venda. Sempre dá para fazer, tá bom? Então aí descendo aqui abaixo, nossos produtos, ok? Bom, vou pedir desculpa para você, porque meu periquito decidiu resmungar comigo aqui. Mas vamos lá. Então a pessoa vai descer, vai olhar mais, descer, olhar mais. Adquira, aí aqui já vem já uma chamada passão. Adquira o teu chá emagrecedor pelo preço de fábrica, metade do preço. Fale com o representante, clicando no botão WhatsApp. Beleza, a pessoa, se ela clicar aqui, ó, tá vendo? Tá vendo? Tá clicado, ó. Se ela clicar aqui, ela vai ser direcionada direto para o WhatsApp. Descendo aqui embaixo, mais algumas informações. Você pode acessar o nosso site, comprar direto no site, se preferir. Ou chamar no WhatsApp. Para acessar o nosso site é simples. Basta clicar aqui abaixo no botão. Mais uma vez, tá vendo? É clicável. A pessoa clicar aqui e vai direto para o site, para a loja. Aí se a pessoa comprar aqui, a Renata, por exemplo, ela vai ganhar comissão pela venda, tá? Gratidão pela sua confiança, Renata Cordeiro. Ótimo, maravilha. Então, a pessoa agora aqui, se ela clicar, vou até clicar para você ver. Tá vendo? Olha o que acontece, ó. Quando ela clicar nesse e-book, seja no celular ou seja no computador. Ela começa a ser direcionada para o WhatsApp, ó. Tá vendo? Tá sendo direcionada para o WhatsApp. O WhatsApp tá abrindo aqui, ó. Tá vendo? Ó. Viu? Agora, se eu clicar aqui, eu vou iniciar uma conversa. Aqui já tá um texto preparado. Oi, li o seu e-book, gostei. E agora eu quero saber mais do chá. Certo? Eu não vou clicar porque eu quero mostrar para vocês, continuar mostrando para vocês essa estratégia. Bom, agora o que acontece? A pessoa acabou de entrar dentro do funil de sequências de e-mails, tá? Então, ela vai receber e-mail 1, e-mail 2, e-mail 3, e-mail 4. Aqui no caso da Renata, eu configurei para ela 10 e-mails automáticos. Então, vamos lá, tá? Eu coloquei aqui para chegar em um minuto, para você ver a sequência de e-mail, como funciona. Deixa eu ver se já chegou. Pronto. Aqui, tá vendo? Ó, os e-mails chegaram. Tá vendo? São e-mails de novas receitas, ó. Aqui no caso, são receitas no canal do YouTube dela. Então, eu estou direcionando as pessoas para o canal do YouTube dela. Tá vendo? Vai emagrecer com produtos naturais. A pessoa vai clicar aqui, porque ela vai ver o título, né? A pessoa vai ler o e-mail aqui, informação do e-mail. Clique nesse link abaixo para assistir e aproveita para se inscrever em meu canal, tá? Então, a Renata está mandando esse e-mail aqui para a pessoa, avisando que ela fez uma entrevista com a nutricionista Denise Gravena. E, nessa entrevista, essa nutricionista está falando sobre receitas naturais, sobre emagrecer, comendo produtos naturais, consumindo produtos naturais. Então, a pessoa vai clicar aqui, ó. Clicou no link, ela é direcionada para o YouTube, tá? Aqui no caso, eu estou direcionando a pessoa para o YouTube. Para quê? Para que a Renata se relacione com a pessoa através do YouTube também, tá? Então, aqui a pessoa já vai começar a assistir, depois ela vai se inscrever no canal da Renata, beleza? Então, aqui no caso aqui, a Renata... No caso aqui, a Renata, ela pediu para direcionar para o YouTube dela, porque ela quer que o canal dela cresça, só que, ao mesmo tempo, indiretamente, ela vai poder vender os chás aí, né? Vai poder vender os chás da Maravilhas da Terra. Então, no seu caso, você também pode direcionar para o YouTube, você pode direcionar para... Por exemplo, você pode continuar mandando uma sequência de e-mail, você pode direcionar depois, novamente, para o site da Maravilhas da Terra, quando a pessoa acessar aqui o e-mail. Então, ela recebeu a sequência de 7, 10 e-mails. Toda vez, no final do e-mail, você deixa o seu site da Maravilhas da Terra, deixa o seu WhatsApp para a pessoa entrar em contato com você, porque a pessoa vai se relacionar com você, ela vai despertar o interesse dela, porque ela viu que você não esqueceu dela, no momento que ela baixou o e-book, e ela gostou do e-book, ela vai continuar gostando e vai entrar em contato com você a qualquer momento, tá? Então, qual é a vantagem de você fazer essa estratégia? Existem aí várias vantagens, mas vou citar duas principais. Bom, a primeira vantagem é que você vai investir o seu tempo ou o seu dinheiro em campanhas pagas no Facebook Ads e vai capturar esse leads, ok? Então, esse lead está capturado. Então, essa é a vantagem. É uma pessoa que você pode fazer negócio com ela a curto, a médio e a longo prazo, tá? E aí vai a segunda vantagem. A segunda vantagem é que você pode ter esse leads, por exemplo, se você captura aí 5 mil, 10 mil, 5 mil, 50 mil leads, vai? Você tem um ativo em suas mãos, que ativo, na verdade, são leads, são contatos interessados na sua proposta, que faz parte do patrimônio do teu negócio digital. Fazendo isso, você poderá não só vender o produto da Maravilhas da Terra ou não só vender um curso de emagrecimento, não só vender um e-book de emagrecimento, mas você pode continuar vendendo outras coisas para essa pessoa. E cliente, quando confia em você, você não vende só uma vez para ele, você vende várias vezes. Então, é muito importante você pensar em construção de leads, construção de lista, tá? Contatos, pessoas interessadas no seu negócio, interessadas no seu produto, tá bom? Então, é isso. Se você ainda não deu um like nesse vídeo, eu convido que você dê um like para ajudar, para que esse vídeo possa ser visto com mais pessoas, mais pessoas que possam conhecer. Agora, se você quer essa estratégia completa para você, bom, eu vou deixar meu WhatsApp aqui embaixo, porque eu construo essa estratégia aqui, nesta plataforma, a plataforma Builderall, tá? Eu construo aqui nesta plataforma. Essa é uma plataforma que tem mais de 30 ferramentas para quem quer trabalhar no marketing digital. O link dela também está na descrição. Você pode se cadastrar nela por 14 dias gratuito para navegar por dentro da plataforma e conhecer a plataforma. Bom, como eu disse, meu WhatsApp está aqui na descrição. Se você quiser saber mais e quiser essa estrutura prontinha para você, eu posso criar para você, tá? Eu posso criar para você. Clique no WhatsApp, me chama, que eu vou combinar, posso combinar com você o valor que eu cobro. E aí você poderá ter essa estrutura completa, já funcionando para você. Aí a única coisa que você vai fazer é publicar no grupo do Facebook, ou melhor, se você tem condições, criar a campanha no Facebook Ads. E outra, eu já deixo completo para você. Criar a campanha no Facebook Ads também. A única coisa que você vai fazer é colher os leads e vender e ter resultados, tá bom? Beijo no seu coração. Mais uma vez, dê o like maravilhoso aí. E estou muito grato por você estar aqui nesse vídeo. E até o próximo vídeo. Fui!